Olá, você meu amigo, minha amiga aqui do TecConcursos. Como é que tá? Tudo bom? Eu sou o professor Bruno Lira, sou professor de Direito Administrativo. Eu estou aqui para a gente continuar o nosso curso de Direito Administrativo. Especificamente, estamos conversando sobre a Lei de Acesso à Informação, tá? Vamos lá, pessoal. Olha só. O seguinte, o tópico 21.4.4 fala dos procedimentos de classificação, reclassificação e desclassificação. Gente, o artigo 27, ele diz que a classificação do sigilo de informações no âmbito da administração pública federal é de competência importante, tá, gente? Aqui ele vai dizer para a gente quais são as autoridades que classificam as informações como sigilosas. E aqui eu tenho autoridades específicas para classificar como ultra secreta, autoridades específicas para classificar como secreta e autoridades específicas para classificar como reservada. Então, cuidado. Isso gosta de cair em prova também. E se atenta que essas autoridades, esse artigo que trata sobre a classificação, ele fala apenas da administração pública federal. Então, na administração pública federal, o sigilo é classificado por essas autoridades. Quem são elas? Primeiro. No grau ultra secreto, gente, são aquelas autoridades que estão no mais alto escalão do Estado. Porque, veja, para classificar como ultra secreto, poxa, é uma grande restrição de acesso. São 25 anos. Então, somente aquelas autoridades mais poderosas que estão no alto escalão do Estado. Então, o presidente da república, o vice-presidente da república, os ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas, comandantes da marinha, exército e da aeronáutica, e chefes de missões diplomáticas e consulares permanentes no exterior. Então, apenas essas autoridades podem classificar como ultra secreta. Gente, para classificar a informação como secreta, eu, primeiro, todas as autoridades que podem classificar como ultra secreto, podem também classificar como secreto. É aquela história, pessoal, quem pode o mais, pode o menos. Quem pode o mais, pode o menos. Ou seja, se o cara pode classificar como ultra secreto, ele também pode classificar como secreto ou como reservado. Então, primeiro, pode classificar a informação como secreta todas as autoridades do inciso 1, ou seja, presidente, ministros, comandantes da marinha, aeronáutica, exército, enfim. Além destes, os titulares, ou seja, os presidentes, as autoridades máximas das entidades da administração pública, indireta. Então, além das entidades, além das autoridades do inciso 1, presidente, ministro, chefe de algum exército aeronáutico ou marinha, chefe de missão diplomática, enfim. Além deles, os chefes, as autoridades máximas da autarquia, fundação pública, empresa pública ou sociedade da economia mista, que são as entidades da administração pública, indireta. Beleza? No grau reservado, pessoal, no grau reservado, eu posso classificar quem pode? As autoridades do inciso 1 e 2, ou seja, a autoridade que classifica ultra secreto, também pode classificar secreto e reservado. A autoridade que classifica secreto, também classifica reservado. Além deles, as autoridades que exercem função de direção, comando ou chefia nível 10-101. Esses níveis, pessoal, são níveis integrantes da estrutura organizacional, tá? Então, os cargos públicos, eles são estruturados por níveis. Não precisa especificar isso agora muito, é só preciso saber que é o nível 10-101.5, tá? Autoridades do nível 10-101.5 ou superior, ou superior, do grupo de direção e assessoramento superior, ou de hierarquia equivalente, de acordo com regulamentação específica de cada órgão ou entidade, observado o disposto nesta lei. Artigo 30, ele diz, pessoal, isso aqui a gente teve uma questão de um ponto aqui que eu vou falar com você, tá? Ele diz que a autoridade máxima de cada órgão ou entidade deve publicar, gente, anualmente em um sítio oficial, tá? Anualmente ele tem que publicar em sítio à disposição na internet e destinado à veiculação de dados e informações administrativas nos termos do regulamento. Então, ele deve publicar anualmente o quê? Um rol de informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 meses. Ele tem que manter, gente, anualmente, informar para as pessoas quais foram as informações que foram desclassificadas nos últimos 12 meses. É importante isso. Por que é importante, professor? Pô, as pessoas podem ter curiosidade. Olha, essa informação aqui que estava classificada como sigilosa, agora não está mais. Então, eu quero saber o que é que ela diz. Tem que publicar, tá? Esse inciso 2, a gente até viu na questão da aula passada, né? Ele tem que publicar, anualmente, um rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura. Então, ele diz, ó, como eu falei para você, ele não vai publicar informação, não. Ele vai publicar o documento. O teor do documento é óbvio que não. Mas ele vai divulgar qual é o documento que está classificado como sigiloso, qual o grau de sigilo e com a identificação para referência futura. Também deve publicar, nessa publicação anual que ele vai fazer, também deve publicar um relatório estatístico. E nesse relatório deve conter a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre solicitantes. Então, pessoal, vejam só. Nessa publicação anual que ele deve fazer, ele deve colocar lá um relatório. Nesse relatório ele deve colocar, olha, dos últimos 12 meses, nós recebemos 1.523 pedidos. É um exemplo, tá? Desses 1.523, 905 foram deferidos. Deixa eu facilitar a minha vida. 900 foram deferidos. E, se 900 foram deferidos, 623 foram indeferidos. Indeferidos, beleza. Olha só, então ela colocou a quantidade de pedidos que houve nos últimos 12 meses, ela colocou os que foram atendidos e indeferidos, e também informações genéricas sobre solicitantes. Por exemplo, ela pode colocar assim, ó. Então, desses 523 pedidos, vamos supor, 500 deles foram feitos por pessoas que têm de 0 a 30 anos. 300 foram feitos por pessoas que têm de 30 e 50 anos. Isso é o que, professor? Informações genéricas sobre solicitantes. Ah, tantos são homens, tantos são mulheres. Só para fins estatísticos. Só para fins estatísticos. Tá? Então, gente, nessa publicação que tem que ser feita anualmente, deve constar essas 3 exigências na publicação. Parágrafo 1º diz que os órgãos e entidades deverão manter, pessoal, um exemplar dessa publicação para consulta pública nas sedes. Veja, essa publicação vai colocar na internet. Mas eu pego um exemplar dessa publicação na íntegra, tá, gente? Tudo que tem nessa publicação na internet deve ser impresso e posto à disposição na sede. Então, na sede do órgão, coloca lá a disposição para a consulta pública, coloca à disposição essa publicação, para que as pessoas que cheguem no órgão possam ter acesso a essa publicação e saber de tudo isso. Parágrafo 2º diz que os órgãos e entidades manterão um extrato com lista de informações classificadas, acompanhadas da data, do grau de sigilo, dos fundamentos de classificação. Então, o órgão deve manter lá também na sede um extrato com essa lista de quais informações estão classificadas, em qual grau de sigilo, a data de classificação e fundamentos, por que foram classificadas como sigilosos. Tranquilo, meu amigo? Beleza? Ok. Fundatec. Questão Fundatec diz. Está tudo certo. Tudo certo. Show de bola. Se você não entendeu alguma coisa, você sabe. É só ir lá no meu Instagram, fala comigo e assim que possível eu te dou um retorno. Assim que possível eu te dou um retorno. Combinado? Valeu, muito obrigado. Eu te aguardo na próxima aula. Até breve. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.